Bom dia, meus amores, pela voz, vocês já estão vendo que eu estou bem gripada e a aparência também, gripei, até a de Natal já estava meio gripada, piorou, então não teve vídeo mais na segunda e chega toda a saída e vamos continuar aqui com a decoração, vou separar algumas coisas. Bom dia, hoje vai ser o dia da sala, ignore o barulho que é cachorro, periquito, papagai, é tudo, tá bom? Então vamos embora, vou só pegar umas coisinhas para a gente estar arrumando aqui a sala, depois vem a cozinha que eu vou terminar de arrumar, o quarto e por último o banheiro, tá bom? Então vamos embora, terminar de deixar essa casa toda lindona, tá bom? Gente, eu vou começar tirando todo o pó, tá? Do painel que nós vamos começar a decoração aqui pelo painel, aí vou tirar todo o pó daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aí eu vou decorar esse cantinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o que é que eu vou estar colocando. Eu tenho essas bolinhas, ó, gente, só por foto, então eu vou estar colocando elas e vou colocar o vestão por cima, tá bom? Tá, acompanha aí, vamos embora. Tchau, tchau. 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 Eduarda, que é a minha filha Minha mãe A filhada e sobrinha Nós aqui A Bela, que a Bela era a nossa cachorinha Faleceu O Tó, também era Nosso cachorinho aí faleceu E aí por último aqui A Maia Então vai ficar assim, ó Aqui E vamos pro resto da decoração Gente, nesse cantinho eu coloquei o presépio Ficou assim, né Aqui, ó, o painel Coloquei o presépio Vou colocar agora Meu nome? Ai, esqueci esse negócio ali, ó Esqueci o nome Vou colocar aqui, desse que eu coloquei, né Aqui no espelho Tá? Eu acho que eu tenho uma luzinha Vou ver se dá certo, tá bom? Mostro já Limpei aqui o aparador Não gravei, tá? Vou tá colocando Esse Enfeite que é de mesa Eu vou tá colocando aqui, ó Em cima do aparador aqui E vou fazer um pra mesa Eu mostro pra vocês depois Em outro vídeo Vai dar tempo, eu espero Com esse coisinha aqui, tá? Aí vou colocar o festão ali E vou Colocar esse trenzinho aqui, tá? Não tô assim gravando tudo Pro vídeo não ficar tão grande Gente, coloquei a toalha de mesa Que eu fiz Essa toalha foi eu que fiz Coloquei o festão ali, ó No espelho Coloquei o outro aqui em cima Deixa eu mostrar de perto Como ele é Acho que vocês já viram em outros vídeos Mas tem gente nova Aí ficou assim, ó Ó a mesa Daqui Né? E coloquei as almofadas Aqui, ó Coloquei a capa Né? Moda, ó Filha de quatro patas Coloquei assim aqui Na sala Vou fazer O arranjo daqui, ó Tá? Aí eu mostro pra vocês Em outro vídeo, tá bom? Então Deixa eu vir pra cá Nossa sala Está assim, ó Ó o Lelé aí Sentadinha, bonitinha Ó Finalizar Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Compartilha com alguém E outra coisa Assiste os anúncios Que é pra vocês Estar me ajudando Tá bom? Até o próximo vídeo Beijo da Sil Pra vocês Tchau 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 Tchau